Vamos ver agora então o que vocês fizeram com os cortes de carne da Friboi. Mas antes, eu quero ouvir a palavra dos subchefes especiais que acompanharam cada uma das equipes. Wagner, você tá confiante que a equipe azul vai bem? Ah, agora eu tô vendo. E você, Carol, como é que foi tua equipe? Você confia que elas fizeram um bom trabalho? Confio, confio. Vamos lá então, vamos começar. Podem me trazer as picanhas. Dessa vez eu entreguei pra ele da maneira que eu acho que ele gosta, entendeu? É o vento minuano, é o centro da picanha, é a grelhada, flor de sal e pimenta dedo de moça e uma farofa de damasco, cogumelos, castanhas, alho poró, cebola roxa, ponto menos. Bem menos, né? E esses tomatinhos? Tomatinho pra acompanhar. Fez nada, nem temperou? Temperei sim, tem azeite trufado. Vocês gostam de pimenta rosa, né? É crocância, né, chefe? Crocância. O sabor não importa. O sabor tá delicioso, tá demais. É difícil agradar o chefe, ele tem um gosto muito refinado. Da outra vez você me trouxe uma carne mais bem passada, dessa vez quase crua. Mas tá saborosa, apesar dessa predominância da pimenta rosa e do trufado. Achei uma combinação um pouco duvidosa. Eu fiz uma picanha, ponto menos, acompanhada de uma salada morna de batata com mostarda e uma farofa de coco na manteiga de garrafa. Esse sabor do coco é realmente uma surpresa no prato. Não necessariamente agradável. Vamos ver se ela vai ganhar. Não deu certo, né? Não deu. Obrigado. Eu fico com a pureza da resposta dela. Ponto pra vocês. Na verdade, o prato era, o principal era a carne. E a carne do Júlio estava completamente crua. Júlio, não precisa comemorar muito. Como um bom gaúcho, você ainda me deve uma carne à altura. Tá certo, chefe, tá certo. Vai melhorar. Acho que eu vou ter que levar ele pra Porto Alegre pra mostrar pra ele como é que é uma carne de verdade. Podem trazer o filé mignon. Eu, medo do Zé Maria, não tenho medo de ninguém. Chefe, eu tenho três colheres. Um de espinafre com manjericão, um de pimentão vermelho, vinho do porto e tomilho. E o outro de cenoura com coentro. E aí embaixo eu tenho uma maçã verde batida com gorgonzola e cogumelo de Paris batido com dill. E o filé eu fiz da forma mais simples. Coloquei um pouquinho de demi-glacet com cebola roxa em cima e uma panco na manteiga. Eu posso pedir pra você repetir tudo o que você fez aqui? É, três colheres. Um de pimentão vermelho com tomilho. Outro de cenoura com coentro. Isso aqui tá mais difícil de entender que uma letra do Djavan. Açaí, zoom de besouro, luz da manhã. Foi o que o chefe disse. Meu prato, ainda bem que era uma música do Djavan, não era um sertanejo, alguma coisa assim. Eu acho que você vai ficar maravilhado. Com esse prato? É. Por quê? Porque eu vi que ela fez muito bem. Bom, chefe, eu fiz filé mignon com molho barbecue. As berigelas são empanadas com páprica. E também temos aí queijo parmesão, o tomate é caramelizado, raspos de limão siciliano e lâminas de castanha do Pará. Você ganhou. Parabéns. Obrigada, chefe. Deixa eu te lembrar só uma coisa. Quem decidir aqui sou eu. A taxa. Eu, na verdade, não daria ponto para nenhum dos dois. Eu achei que você complicou muito o prato e o seu prato está correto, mas não é um grande prato. Mas eu vou na dela aqui e vou dar ponto para quem fizer. Obrigada, chefe. Para mim, cada avaliação é bem-vinda. Paleta. Chefe, é um buffet bourguignon com arroz de açafrão e castanhas do Pará. Eu fiz a marinara com a cebola roxa, pimentão, choy, molho inglês, alho, pimenta de reino, sauté, ele depois fez a redução da batata com creme cheese, alho, cebolinha. O seu prato está saboroso, o seu também. Só que é importante lembrar que cada corte de carne tem um tipo de preparo ideal. Fazer um escalope de paleta e só passar na frigideira ou na chapa não me parece ser a melhor ideia para esse tipo de corte. Falta o cozimento, ela está dura. Ponto da equipe azul. A coxão do prato da Carrie foi pior do que a minha, no caso, e consequentemente, ela ajudou a minha equipe. A 100. Eu espero não dar bola fora de novo, mas... Chefe, eu fiz um purê de batata doce com pimenta dentro de moça, pimenta rosa, cebolinha. A carne eu fiz na panela de pressão, reduzi com cerveja preta, cebola roxa, um toque de azeite de trufa e... De pimenta rosa. Trufa e pimenta rosa é a nova combinação, né? Pouquinho de pimenta rosa. Pouquinho. Eu vou confiscar a pimenta rosa da cozinha de vocês. E essa pimenta aqui? Ah, pus só pra decoração, chefe. Então vem cá. Come a decoração. Oi? Pode comer a decoração. É lógico que eu vou comer. Eu adoro pimenta. Sempre gostei de pimenta, mesmo sendo super ardida. Brigadeira de azeite, fechada com pecorino e purê de cabochá. Tá chorando. Deu uma ardidinha, mas tranquilo. Eu adoro pimenta. Pensa bem antes de colocar qualquer coisa no meu prato. Certo. Essa carninha não tem muito... Muito sal. Ah, tá. Entendi. Muito sal. Sal? É. Pode me dar isso aqui. Posso. Esse aqui não vale nada. Esse... Não. Não tem muito gosto. Eu concordo com ele. Acho que pela criatividade, um pouco mais de ousadia e sabor. Ponto pra equipe vermelha. O prato da japa ficou muito bom, muito bonito. Mas eu fiquei feliz com o meu prato também. Achei que tava bem gostoso. Ganhei. Tá muito bom isso, gente. Pelo amor de Deus. Contrafilé. Preferi na ideia que eu já tinha segurança em alguma coisa que eu achei que fosse ficar melhor, em questão de sabor e tudo mais. Chefe, eu usei duas partes do contrafilé. A parte de trás, de baixo, pra fazer um tartar. E a outra parte pra fazer quase um roast beef. Isso aqui? Uma maionese de curry vermelho de leite, a base de leite, sem ovo. Eu consegui aproveitar bem a carne, de modo que eu conseguisse fazer duas coisas em uma só. Estamos na primavera, né? Muitas flores nos pratos. Eu fiz um purê de cenoura, levemente picante, com o contrafilé na frigideira, salteado com manteiga, né? Um molho de mostarda com shoyu e por cima uma caminha de cogumelos. Por cima a cama? Desculpa. Por cima os cogumelos. É. A gente, a cama fica embaixo. A não ser que seja uma beliche. Acabei me confundindo na hora e ele me corrigiu, graças a Deus. Boa. Eu tô vendo que a opinião deles bate muito com a minha. Os dois pratos estão bons, a carne foi bem cozida e eu vou dar empate. Acho que todas as pessoas do grupo estão trabalhando de uma forma bem coesa. Peito. Eu quis fazer o mais próximo do que eu gosto, assim, bem rústico, bem saboroso. Foi um prato que eu me senti seguro fazendo. Chefe, eu fiz uma massa fresca pra compensar o tempo de cozimento do peito. E com o peito eu fiz um ragu, a base de cerveja preta, conhaque, um pouco de zimbro pra dar um perfume. E finalizei com cogumelos e pimenta pra dar aquele toquezinho picante. Um prato um pouco mais rústico do que os outros. Bem rústico. Esse prato você montou ele direto ou você comeu ele antes? Comi ele antes. Comeu, dá pra perceber que passou pelo seu aparelho digestivo. Eu cozinhei o peito com cravo e canela. Reduzi como um ragu. Fiz uma polenta de corte e saltei no azeite com sálvia. Tá bom? Meu. Apesar das duas apresentações não muito convidativas, as duas carnes foram bem cozidas, bem temperadas e os pratos se equivalem bastante. Eu não conseguiria desempatar, então os dois levam ponto. Pra mim hoje faltou uma delicadeza no prato. Uma minha. Quem vai comigo é a Vanessa. Mais uma vez. Chefe, fiz uma gastrique de gengibre com pimenta dedo de moça. E usando a máquina vaca, eu coloquei ela dentro da melancia, alterando a cor também. Depois eu fiz um purê de arroz negro e finalizando o molho bourblan com wasabi em cima da carne. Chefe, eu fiz uma maminha cozida na pressão, numa cama de cebola. Fiz uma farofa de milho com pimenta calabresa, castanha do Pará, macadamias. Um creme rústico de abóbora japonesa com cenoura e batatinhas douradas pra decorar. E um pouquinho de fogo melo puxado. Precisa ficar mais ou pouco no forno. É lógico, viu? A prova tá empatada. E esses dois pratos vão desempatar. Eu não tenho a menor dúvida de que o Prato é o vencedor.